Música Otto Guerra, cineasta e animador. Nasceu em Porto Alegre. Estudou filosofia, direito e comunicação. Trabalhou em uma agência publicitária fazendo animação para comerciais. Em 1978, fundou seu próprio estúdio, Otto Desenhos Animados. Seu primeiro curta-metragem foi O Natal do Burrinho, lançado em 1984. E seu último longa, em 2013, Até que a esborna nos separe. Essa questão da aptidão versus vocação, o que fazer com a vida é um negócio bem complexo. Tem uma pressão, uma pressão aos 15, 16, 17, muito cruel, terrível. Enfim, nessa pressão eu acabei fazendo, acabei fugindo. Eu me escondia mesmo, não conseguia. Eu fazia desenho, fazia quadrinhos, cara, isso é um baita problema. A filosofia foi uma escolha já. Depois, quando eu comecei a fazer roteiros, bem mais tarde, eu vi que a questão de ser autodidata versus a questão de você ter, em um único lugar, informação, muita informação. Então, uma universidade de filosofia, a URGS, aqui em Porto Alegre, tem uma... Eu cheguei a pegar uns professores muito bons ainda, vivos. Então, é um lugar onde você tem, onde você está centrado ali o conhecimento. Então, nada contra ir em busca disso. Mas eu demorei bastante tempo para entender que eu não precisava ter uma coisa assim, uma justificativa externa. Teria que ser uma descoberta muito mais dos meus anseios. Então, quando você é guri, menino, você não tem chance. A não ser, no caso, se você tem uma coisa obsessiva, como eu tinha, em relação ao desenho. Digamos que eu consegui me proteger do mundo externo desenhando. Então, essa pressão da minha mãe, da família, fazer engenharia, arquitetura, medicina, consegui fugir. Toda criança desenha, mas tem crianças que não param. Isso é uma coisa assim... E, na verdade, é uma preocupação. A mãe me via com 18 anos desenhando, entrava em pânico. Pô, ele fica fazendo uns bonequinhos. Para ela era realmente incompreensível isso. E, para mim, as referências que eu tive na época de quadrinistas e tal, vendo nas bancas de revista. Então, eu imaginava que existia uma forma de conseguir viver de quadrinhos ou de desenho. Afinal de contas, se você ligava a televisão e estava vendo desenho animado, ia no cinema, banca de revista, aquilo tinha um mercado. Então, eu fui atrás desse mercado. E a filosofia foi muito depois. Tipo, eu já tinha 40 anos. O desenho propicia isso. Você pode desenhar, desenhar, desenhar. Então, você aprende na prática, fazendo. Você pode ter essa maneira de desenhar, digamos, poética, digamos, sem uma escola. Mas, hoje em dia, eu acho que é muito importante ter uma escola. Eu estava no Iberê, no fim de semana, dando uma olhada de novo, há uns 100 anos. E vendo os estudos dele ali de um corpo humano, assim, quando ele tinha 20 e poucos anos, aí ele marca ali a pressão do músculo, para onde o músculo está pendendo e forçando. Então, tem toda uma tensão naquele personagem dele que eu nunca imaginaria. Eu nunca imaginei, eu fazia bonecos, de fato. A propaganda é o caminho, foi o caminho mais reto, digamos, para conseguir dinheiro. Porque, se você não tem o apoio da família, e tem que comer e viver as coisas, e a família não tem dinheiro, bebidas, as coisas, tem que ter dinheiro. Então, a propaganda, nesse sentido, foi libertadora, assim, porque a propaganda, você faz o trabalho, 30 dias, 60 dias, você recebe. E eu estava lendo, eu tinha um diário que eu comecei a escrever lá, quase 40 anos atrás. Eu estava vendo, lendo agora, esses tempos aí, que tinha desaparecido esse diário. E eu vi a minha preocupação com o prazo da entrega dos comerciais. Doente, assim, eu tinha uma preocupação muito grande em entregar os filmes no prazo. E eu lembro que o prazo de pagamento nunca respeitava. Então, eu nem lembrava, eu anotei isso, né? Pô, por que que os clientes não pagam o seu entrego no prazo, os troços, né, cara? Eu acho que essa responsabilidade em relação ao prazo manteve a produtora, digamos, durante 20 anos. A gente trabalhava durante alguns anos só com propaganda, depois a gente conseguiu fazer alguma coisa de ficção e depois a gente conseguiu passar só pra ficção. Já fazem 15 anos que a gente faz praticamente só ficção, só desenho, só desenho sem fins comerciais, digamos, objetivamente. Nos anos 70, as câmeras de vídeo já existiam, né? Foi os anos 70, mais ou menos, mas elas não faziam, não tinham como fazer frame a frame, quadro a quadro. Então, elas conseguiam rodar a gravação, mas não faziam frame a frame. Então, tinha que se usar a câmera de cinema, que era muito cara, assim, as câmeras de cinema. O meio termo era a câmera 16 milímetros, que era uma câmera a mais, digamos, acessível, era a Bolex, uma câmera suíça, mas que era uma fortuna também. Então, a gente conseguiu comprar uma câmera dessas, fazia quadro a quadro, porque a animação tem que ser feita o desenho por desenho, né? Então, tu fotografa. Não tem como tu rodar o filme, né? Tu tem que fazê-lo um por um. Então, a câmera tem que ter essa característica. Nos anos 90, o vídeo, no final dos anos 80, já tinha uma câmera de vídeo que tu conseguia disparar frame a frame ou editá-la em uma mesa, mas ela também era complicada. A primeira curta que a gente fez, a primeira ficção, de fato, foi... Foi feita com uma câmera 35, a gente comprou naquela ocasião, porque o cinema, o cinema, esse festival de Gramado e tal, o 16 milímetros era relegado, digamos, a um segundo plano. Então, a bitola, a bitola do cinema, até hoje ainda tem em Porto Alegre, cinema 35 milímetros, eu acho que atualmente já passou a metade da sala, já é a digital, mas ainda tem muitas salas que são 35 milímetros. Para cinema tinha que ser 35, então, o Natal do Burrinho, a gente tinha recém comprado a câmera 35 milímetros, então, a gente filmou aquele curta, que nos colocou no outro patamar, digamos assim, de, ah, os caras fazem cinema e tal, apaiaram o boleques, não ser, digamos, tu podia até fazer uma ampliação para 35 milímetros e não contar para ninguém que tu ampliou o filme, nem isso pelo CB, mas captar a imagem de 35 era um passo bem importante mesmo na produção de filme de animação, em Porto Alegre, sobretudo. Em termos de cultura, o cinema no Rio Grande do Sul, nos anos 80, foi a manifestação mais importante que teve. Aconteceram, eu estava agora, na semana passada, teve a reunião da Associação dos Produtores e Técnicos do Cinema, a PTC, o Giba Sinto Brasil, estava entregando a presidência para outra, foi eleito uma outra diretoria, e eu vim, lembro, 30 anos, então a Associação dos Cinema surgiu em 85, e então a gente vivia naquela época em função de fazer os filmes. A questão da noite, do rock and roll, foi a partir do alemão Guazelli, que me levou para o mau caminho, foi o alemão Guazelli, em 89, em 90. Eles faziam fanzines, o kamikaze, havia toda uma cena de fato underground em Porto Alegre de rock, de fanzines, e foi, digamos que eu me sentia em casa, então ali foi um lugar profícuo, e também em termos de ideias, a gente fez o Rock Hudson, o primeiro longa, a partir desse contexto noturno, eu e o Adão, o Turros Garay, o autor dos quadrinhos do Rock Hudson, a gente saía para beber todas as noites, e o filme foi feito dessa forma, o primeiro longa-metragem de animação do estúdio foi feito em cima de sexo, drogas e rock and roll, basicamente. eu tenho viajado, assim, com os festivais e tal, daí eu tenho a cena em Recife, me parece muito, Porto Alegre, nos anos 90, eles estão lá produzindo música, cinema, como era aqui, agora, nesse momento, e as coisas sempre estão em ciclos, de repente, de repente o ciclo volta, eu não, a produtora, na verdade, nunca, nos últimos 15 anos, a gente teve uma produção contínua de filmes, então, eu não consigo, eu nem, nem, digamos, eu nem lamento, quer dizer, eu lamento, sim, desapareceu o garagem hermética, tinha tantas bananas, magazine, tinha um monte de bares onde as coisas, havia uma ebulição de teatro, cinema, quadrinhos, talvez exista, e eu não estou frequentando, eu sei que tem um lugar que é o Clube Silêncio, aqui em Porto Alegre, que eu não conheço, então, acho que finalmente eu fiquei, no sentido não velho, eu adoro ter 60 anos, e, para algumas coisas é ótima, para outras coisas, vai virando, como o Alemão, o Guazé, vai virando um chevette, vai quebrando as peças, fiquei surdo, cego, o Adão foi morar em São Paulo, ele foi o quarto amigo, que é o falecido Glauco, que foi assassinado lá naquela Santo Daime, o Angeli, que é o autor do Woodstock, e o Laerte, que agora é a Laerte, e o Adão era o quarto amigo, então, eu passei a beber com eles, o Adão me apresentou lá, o Angeli, daí, pô, fazia o Woodstock, na verdade, eu queria, como eu tenho um pé na realidade, eu pensei em fazer um filme infantil, com os personagens do Angeli, ele tinha um personagem chamado Ozzy, Ozzy era um menino, que tinha um dinossauro, que era publicado na Folhinha de São Paulo, e eu pensei, pô, ao mesmo tempo eu posso vender alma ao diabo, fazer um filme infantil, que é uma coisa que todo mundo, minha mãe, depois que ela desistiu de me cobrar, sobre, por que fazer bonecos, ela dizia, por que tu faz um filme, com dois cowboys gays, por que não faz um filme com o pônei, o pequeno pônei, as crianças vão no cinema, a pressão seguiu sempre, assim, dessa coisa de conseguir dinheiro, e eu ainda tentei falar com a Angelita, pô, vamos fazer um filme com, um filme infantil, com um personagem teu, que era o Ozzy, ele disse, pô, aquele personagem é uma merda, cara, assim, eu faço ele, é porque é uma exigência de contrato, vamos fazer com o Woodstock, o filme que a gente fez, o da Sbornia, que é com o tango de tragédias, eu fiz para agradar a minha mãe também, porque, bom, fazer um filme comercial, os caras, tem mais de um milhão de espectadores, ela ficou muito feliz, na época, mas, o filme não teve público, a gente lançou no Rio Grande do Sul, com uma mídia bem boa, a TVE aqui, deu uma boa mídia, as TVs todas de Porto Alegre, foram muito, mas o Goida, que é um crítico de cinema, eu achei, eu gosto muito dele, ele falou, tem uma sessão no clube de cinema, aqui em Porto Alegre, ele falou, o filme do Otto, o belo filme do Otto, está muito mais para a Kafka, do que para o tango de tragédias, não funciona, é culto também, não, ele não é uma coisa, ele não tem essa, não é digerível, digamos, tem que, tem muitos subtextos, e uma trama complexa, que começa pelo fim, termina pelo começo, também não privilegia a coisa das soluções, de felicidade, que a gente tem uma ideia, a gente está acostumado a ver o bem e o mal, ele não tem ninguém é bom, ninguém é mal, a gente fez, digamos, um espelho da gente mesmo, as pessoas são ao mesmo tempo boas, dependendo, ou más, dependendo do, isso é uma coisa que não se entende no filme, o filme tem que ter o herói, eu digo filme comercial, o filme que a minha mãe queria, e ela morreu e não fiz, o tangos, a peça, agora o Nico morreu, era, uma, uma pantomima, uma mesancene, assim, muito bem feita, onde os dois caras tinham um timing perfeito, e ao longo dos 30 anos, que eu vi lá em 84 a primeira vez, todos os esquetes, os esquetes que tinham, e vão mudando, não tem uma história, havia a ilha da Esbórnia, os dois músicos, sendo que um é o, o Pletschkaia, que é apaixonado pelas mulheres, por várias mulheres, e o outro, o Kraunus, que era apaixonado pela ilha, pela Esbórnia, era um tradicionalista, fora isso, a história é solta, assim, a graça estava em cima do, do improviso, da genialidade deles, um com o outro, assim, era uma coisa incrível, e isso de fato não está no filme, nem tinha como, assim, a não ser que eles fossem, que a gente filmasse eles, então a gente contou uma história, baseado, a gente colocou a ilha, e aí o Nico, por conta própria, gravou, gravou num estúdio, gravou de uma maneira, absolutamente emocionante, sozinho, eu não estava junto, daí, me trouxe a música, está aqui a música, aí eu ouvi a música, chorei, porra cara, está muito, está foda, meu, tecnicamente, esse filme, ele é um assombro, na verdade, a gente conseguiu, por uma série de, de, de circunstâncias, fazer um filme, é, por ter o Enes, esse cara que mora em Hollywood, lá, que é um cara que trabalha com, há 25 anos, ele trabalha lá, então ele conseguiu, no Animatique, fazer o ritmo da narrativa, ser dinâmico, assim, sabe, e os animadores, que trabalharam, estavam em plena, é, melhor momento, da vida deles, então, a animação do filme, está assombrosa, teve uma sessão lá, lá na, o Enio trabalha na Dreamworks, e lá tem uma sala de cinema, então eles projetaram o filme lá, para os animadores, e lá em Los Angeles, assim, tem o Japão, alguns países, tem uma, uma tradição em animação, de mais de 100 anos, e a Argentina aqui também tem, é, então a sala de cinema lá, o Enio falou, ah, se o filme, é meia, meia boca, assim, em 5, 10 minutos, sai, a maioria das pessoas, sai, e aí, eu não fui, mas foi o animador do estúdio, fez o Fabiano, aí o Fabiano, disse que não saiu ninguém, e depois cercaram ele, pô, como é que no Brasil, nós fazendo uma, uma animação, com essa, qualidade técnica, tem a ver também com os computadores, porque atualmente o animador, que é dedicado, ele consegue cirurgicamente estudar a animação dos ídolos, frame a frame, então ele entende, como é que, como é que é o processo, é possível tu fazer uma animação, é, com a mesma qualidade, que tem, em qualquer parte, qualquer animador do mundo, com a mesma assim, no nível mais alto, mesmo assim, não tem, pode ter animador tão bom quanto o Fabiano, quanto o Hermes, como tem os animadores do filme aqui, melhor não tem, assim, diferente tem, evidentemente, mas com qualidade mais, então Porto Alegre está no topo, em termos de, de técnica de animação. Nós estávamos fazendo um filme antes desse, naquela fase do, a gente fez do Rock Hudson, o Woodstock, e o próximo seria o Laerte, que é o Cidade dos Piratas, que a gente começou, nesse diário que eu estava escrevendo, estava ali, em 93, tinha conversado com o Laerte, conversado com a Angeli e o Glauco, então a gente fez o filme do Adão, primeiro, que foi lá em Porto Alegre, com o Rock Hudson, depois fizemos o, o Woodstock, depois, o filme, da Laerte, agora, que ele mudou o gênero, e estamos fazendo, então, o Cidade dos Piratas, só que, 22 anos depois, o Laerte não gosta mais dos piratas, ele renega os filhos, ele fala, porra, que vergonha, é o machismo, coisas, para mim são múmias, Só que a gente tinha feito já a história dos piratas, não tinha mais como voltar atrás A gente fez uma coisa, cara, que é, digamos, piratear o próprio roteiro Porque o trabalho dele, de fato, o trabalho atual da Laerte Ele sempre foi genial, mas agora ele está, transcendeu mesmo Isso está no filme, a gente está conseguindo subverter os piratas A gente fez uma espécie de transgressão dentro da história Uma espécie de releitura do cinema marginal brasileiro A gente não dá muito valor ao nosso cinema, a gente está em uma fase muito ruim Em relação ao amor próprio, em relação ao Brasil Estamos vivendo essa época agora de... Eu estava vendo agora com a prisão dos caras da Odebrecht A gente está com as mesmas forças que derrubaram Que o Getúlio se matou, que tiraram o Jango Que é a grande imprensa brasileira E são muito poderosos Estão armando de uma forma terrível, assim, contra Dilma e contra o nosso governo Então, eu tive uns parentes meus ontem lá no estúdio, sexta-feira E daí eu percebi que eles eram totalmente, eles estão totalmente enrolados Pela Veja, pela Rede Globo E é muito assustador, porque daí tu vê a Dilma está... Eu nunca pensei... Quando eu vi agora o esquema da Odebrecht Que prenderam o cara ali, daí Como se a Odebrecht não tivesse dado dinheiro para os caras antes Para os outros É só, eles querem pegar o Lula Então, é um momento complexo, assim, de... Golpe de Estado, de novo Uma coisa inacreditável que estava acontecendo, cara Nós estamos à beira de um golpe de Estado A informação que a gente recebe da Globo, da Veja, assim, é uma sacanagem A minha prima, pessoa inteligente, assim Pô, mas tu acredita na Veja? E ela, mas por que não? É que eu vou dizer, sabe? Ao mesmo tempo, é possível É possível que... Que dessa vez Não dê certo, assim Mas são poderosas forças mesmo, cara Que estão... Botando para foder com o nosso país É muito assombroso E a direita apareceu de uma maneira terrível, assim Eu sou atacado Eu nunca tive nenhum partido Porque eu sou anarquista E eu não gosto Eu acho tudo que é partido Tem uma frase clássica Acho que é do Nelson Rodrigues Um cretino é um cretino Dois cretinos são dois cretinos Cem cretinos é um partido político Então, partido é uma coisa que eu não consigo Mas eu estou muito apavorado com essa pressão Com essa máquina Para detonar com a nossa democracia Em nosso país Nosso cinema Ainda tem a questão do domínio A nossa indústria audiovisual Ela é a televisão Ainda é a televisão Ainda é o oligopólio esse da Globo Das televisões O cinema virou uma coisa independente Eu estava agora em uma premiação Lá na Espanha E estava com o cara Que é um dos sócios da O2 Que fez aquele filme Dois filhos de Francisco É o... Não consigo lembrar o nome dele Então tem a Conspiração Filmes a O2 Daí eu perguntei para ele Bom, vocês estão conseguindo viver de cinema? Claro que não Como não, cara? Não, né Otto? Não tem como, cara A gente faz filmes institucionais Faz propaganda Faz cinema Mas eles também têm um salário Deve ser 40, 50 pau por mês Entende? Que é outro patamar Mas o nosso cinema é todo independente Até o... O Barretão é um produtor independente Não tem a indústria Nós estamos sem indústria de cinema no Brasil E isso faz que os filmes sejam muito... Esquizofrênicos Não existe um padrão, assim De nichos Onde tem o filme Eles funcionam aleatoriamente Eventualmente aparece um filme Como o filme do Padilha Do... Tropa de Elite 2 Que faz 13 milhões de espectadores Mas é uma coisa muito esquizofrênica Não se tem assim... Não se tem o mínimo controle De... De... Público Nem de dinheiro E tal... Uma grande... Esquizofrenia mesmo Não tem... Não tem nenhum tipo de estabilidade É... A gente... A gente continua funcionando E eu nunca estive tão bem assim como eu estou Produzindo... Há 15 anos produzindo só ficção E a gente tem mais... É... Do jeito que a gente... É... Digamos que eu encaminhei A história da Autodesenhos Junto com a Marta Machado Nossa produtora Que agora está dando aula em Florianópolis É... A gente conseguiu entrar num... Digamos num... A gente tem um custo muito baixo Eu não... Como eu disse Eu não sou muito chegado em grana Então... É... Eu consigo viver tranquilamente Do... Do... Da bilheteria... Do... Da esbórnia... Dos... Dos concursos editais A gente ganha um a cada dois anos É... A gente vai lançar um filme agora Que a gente coproduziu com a Espanha Finalmente um filme infantil Chamado Bruxarias É o nome A gente fez aqui uma parte... Menor E a gente vai lançar no dia das bruxas E as crianças que assistem Vêm muitas vezes Eu não consigo entender Assim... A direção é de uma espanhola A produção... O roteiro A gente fez aqui toda a parte de som Desenho de som... Música... A... A edição sonora do filme Inclusive a parte feita em galego É galego, espanhol, português e inglês Fez tudo em Porto Alegre Então a gente tem esse filme agora para lançar A gente tem os direitos dele Então... É... É... Mesmo que entre pouca grana Como para nós temos uma estrutura bem enxuta É muita grana Então a gente consegue... A gente está conseguindo... Agora a gente renovou também a produtora A gente está com uma sócia nova em São Paulo A gente está com uma... A gente tem uma empresa também em São Paulo Chamada Consultoria Animada Que é uma... A gente sabe que em São Paulo tem a SPCine agora Que... Essa rivalidade que tem em São Paulo-Rio A Rio Filmes E em São Paulo não tinha isso Então a gente sabia Eu e a Marta Que... Que a SPCine ia surgir E surgiu agora Então a gente está com... Articulando lá Já tem quatro... Três anos a Consultoria Animada A gente abriu em 2012, eu acho Então a gente tem que... Nesse mundo a gente tem que estar... Atento